Música por causa do dinheiro, por cuidar del mundo e seieuze cego com alta oi cravo em complicación e a leve de voltar e eu tenho exemplo, eu� respeito atento o único reto foi o que ainda está listo eu tenho que ir até aqui, diga mas sem ligado eu sei que no FBI tem na mina eu tenho claro, claro que não é imposto que eu tenho que ir pra lá eu não fiz isso e pago eu fui a primeira, fui a terceiro eu sou a nena de la chanta como o que eu blei E aí O que é o que é o que é o que é? Jovem Anselmo no Marilona Vitorio E coisa que eu posso falar OK. Está bem Só que era bem sua memória 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 4, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3 e 3 e 4, 3 e 4, 3 e 4, 3, 3 e 4, 3 e 4 e 5, 3 e 4, 3 e 4, 3 e 4 e 5, 3 e 4 e 5, 3 e 6 e 5, 3 e 5, 3 e 5.